Música Pronto, voltamos aqui nos recompondo da visita maravilhosa do nosso magnífico aluno Wallace, lá de Francisco Santos, região da Nona Gré, da região do Grande Picos. Nosso abraço para toda a Nona Gré, em breve estaremos com as revisões pré-enense-educ presencial para você, especialmente para você. Vamos dar continuidade à nossa aula, vamos continuar falando de elementos da comunicação. Vem comigo que tem muito que a gente falar ainda sobre isso. E falando de elementos da comunicação, vamos analisar texto, porque afinal de contas nós temos que saber ler, compreender, interpretar textos, principalmente textos que versam sobre as possibilidades de comunicação. Vamos aqui para essa crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo que é considerado um dos maiores cronistas da atualidade. autor contemporâneo, ainda em atividade, é cronista, é contista, filho do grande Érico Veríssimo, autor de O Tempo e o Vento. E ele traz para a gente aqui uma crônica chamada exatamente Comunicação, que mostra a dificuldade, às vezes, que a gente encontra na hora de se comunicar. Vamos ler. É importante saber o nome das coisas. Saber o nome das coisas, pelo que eu saiba lá na língua portuguesa, o nome das coisas é aquilo que eu chamo de substantivo. Então, é importante que a gente conheça os substantivos. É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. É, imagine-se, aí ele vai colocar, quando ele diz, imagine-se, ele está colocando uma possibilidade. Certo? Uma possibilidade. Imagine-se entrando numa loja para comprar um... Um... Como é mesmo o nome? Não tem aquela hora que você quer dizer uma palavra, mas a palavra não vem, não sai? É essa situação que ele vai mostrar. Imagine-se entrando numa loja para comprar um... Um... Como é mesmo o nome? Aí, essas aspas, onde vocês vão encontrando aspas, as aspas vão representar o discurso direto, tá bom? A fala entre as personagens do texto. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Provavelmente, isso seja um atendente, né? A gente vai só subentendendo. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Cavalheiro deve ser o cliente. Pode. Eu quero um daqueles... Daqueles... Aí, o atendente. Pois não? Um... Como é o mesmo nome? O atendente diz sim. Pomba. Um... Um... Que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Aí, o outro homem continua dizendo... Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? O que que é pontuda, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo e na outra ponta tem uma espécie de encaixe. Entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada e tem uma espécie de... Como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta. A pontuda. De sorte que o negócio, entende? Fica fechado. Isso. E isso. Uma coisa pontuda que fecha. Entende? O tempo todo ele fica, né? Entende? Entende? Infelizmente, cavalheiro... Olha a resposta do vendedor. Infelizmente, cavalheiro. Quer dizer, não dá para entender, né? Aí o cavalheiro diz, ora, você sabe do que eu estou falando. Aí o vendedor, estou me esforçando, mas... Bom, o cliente, né? Bom, eu preciso saber mais sobre... Aqui, no caso, ainda é o vendedor. Eu preciso saber mais sobre essa coisa. Aí o vendedor diz, ó, tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós. Já que não sai a palavra, vamos desenhar. Aí a pessoa diz, não, eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar nem casinha com a fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Aí o homem diz, sinto muito. Pronto. Sinto muito. O cara entrou na loja, querendo comprar uma coisa. Disse por várias palavras vagas o que era a coisa. Tentou descrever que era uma coisa pontuda, que encaixa uma ponta na outra. Mas o atendente não conseguiu decifrar o que era. Perguntou ao cliente se ele queria desenhar a coisa. E o cliente, não, não, eu sou péssimo com desenho. Eu não consigo desenhar nem casinha saindo chaminé. Saindo fumaça da chaminé. Aí o atendente não teve o que fazer mais. Diz, sinto muito. Então, ficou por aí a comunicação. Eu pergunto, houve comunicação? Comunicação entre o cliente e o recepcionista, o atendente. Houve comunicação. O que é comunicação? Na primeira aula eu falei para vocês a importância da comunicação. Comunicação é quando você tem algo a dizer para alguém. Certo? Ou seja, tem que ter a intencionalidade. Mas o outro lado tem que ter a receptividade. Ele tem que receber a mensagem. Ele tem que decodificar a mensagem. Ele tem que entender a mensagem. Se ele não entender a mensagem, não haverá comunicação. Porque a comunicação precisa que os seis elementos estejam funcionando. Se um desses elementos não funcionar, vai acontecer aquilo que você chama de ruído. E o ruído é falha na comunicação. Então, falando de comunicação, se você entendeu o texto, me digam. Quem são as personagens desse texto? Você viu que tinham poucas, somente duas pessoas ali participando da comunicação. Que eram quem? O homem, provavelmente o cliente, e o vendedor. Certo? Então, só tem eles dois na história. Só tem a pessoa que chega para comprar uma coisa pontuda, que deve ser o cliente. E tem o vendedor que chama o cliente de cavalheiro. Chama o, assim, por cavalheiro. Onde as personagens estão? Ele diz, imagina você entrando numa loja. Não falou? Essa é uma resposta explícita. Ele disse lá, imagina você entrando numa loja, tendo que comprar uma coisa que é, que é. O narrador da história também é personagem? O narrador participou da história? Sim. O narrador, ele é o vendedor? Sim. Ele é o vendedor. Imagine você entrando, sim, cavalheiro? Responde, cavalheiro. Olha, sinto muito. Olha, eu não concordo que ele seja o vendedor. Eu acho que ele pode ser o comprador, né? Mas tudo bem, vamos lá. O homem enfrenta dificuldades para comprar o que quer, não é verdade? O homem enfrenta, a pergunta é, o homem enfrenta dificuldades para comprar o que quer? É que está faltando uma interrogação aqui, para você ver como tudo é importante para que haja comunicação. Aqui eu vou corrigir. Ele não é o vendedor. O narrador, ele é o cliente. Tanto que ele diz assim, imagine você chegando numa loja, imagine-se chegando numa loja e comprando um, como é mesmo o nome? Aí é que começa, aí o vendedor chega e diz, pois não, cavalheiro? Então, ele não é vendedor, não. Ele é o cliente. Ele é o cliente que está sendo atendido e que esqueceu o nome do objeto que ia comprar. Então, a outra pergunta é, o homem enfrenta dificuldades para comprar o que quer? Sim, ele enfrenta. E qual é a dificuldade? Ele esquece o nome do objeto que ele quer comprar. Ele sabe o que é, ele sabe para que serve, mas não sabe dizer o nome. E, às vezes, só por não saber o nome, já complica a situação. Porque o nome vai ser o assunto, vai ser o referente, né? É o referencial, é daquilo que eu estou falando. Ora, se eu não sei dizer daquilo que eu estou falando, então a minha comunicação vai ter falha. Por que ele não consegue comprar o que deseja? Por que foi que ele não conseguiu comprar? Porque ele não lembrou o nome do objeto desejado. E o nome do objeto desejado no âmbito da comunicação, no esquema da comunicação, é aquilo que você chama de referente sobre o que eu estou falando. São seis elementos de comunicação. Se qualquer um desses elementos falhar, a comunicação não será completada. Ela vai ficar incompleta. Continua. Esses elementos que eu estou falando. São seis elementos da comunicação. Primeiro elemento é o emissor. O que é o emissor? O emissor é a pessoa que fala. É a pessoa. É o eu. É a primeira pessoa. É a pessoa que tem algo a falar para alguém. O segundo elemento da comunicação, quem tem algo a dizer, vai dizer para alguém. O segundo elemento da comunicação é o tu. É o tu. É a pessoa com quem eu falo. Se for mais de uma pessoa, o eu vira nós. Se for mais de uma pessoa, o tu vira vós. É a primeira e a segunda pessoa do... É a primeira e a segunda pessoa do verbo, né? Primeira pessoa, segunda pessoa. Primeira pessoa quem fala, segunda pessoa para quem você fala. E quem você fala é chamado de destinatário, é chamado de receptor, é chamado de interlocutor. Se for uma questão de leitura, ele é o leitor. Se for um programa de rádio, ele é o ouvinte. Se for um programa de TV, ele é o telespectador. Se for uma palestra ou uma aula agora como a minha, ele é o meu espectador. E o terceiro elemento de comunicação que não pode falhar é o referente. O referente é a terceira pessoa. A pessoa é o ele que pode ser ela, é o eles que pode ser elas. Aquilo do que eu falo. O referente, gente, é o contexto, é o assunto, é a situação comunicativa. É sobre o que eu estou falando. Que foi exatamente onde ocorreu a falha no texto que nós acabamos de ler. A pessoa entrou numa loja, ele queria comprar alguma coisa, ele falou muita, ele falou tudo, né? Ele falou um monte de coisas, menos o nome do referencial. Ele só esqueceu o referencial, ou seja, o assunto, do que era que ele estava falando mesmo. Eu estou falando do quê? Então, se você não tiver um assunto, não souber do que está falando, a comunicação não flui. Vai ter falha, ruído de comunicação. Porque o referente, o assunto, o contexto é a terceira pessoa, é o terceiro elemento da comunicação. Entenderam? Ainda está faltando mais elementos. Para que eu emita uma mensagem, para que eu me comunique com a outra pessoa, para falar sobre um determinado assunto, eu preciso elaborar um texto. Eu preciso fazer uma mensagem. A minha mensagem, o meu texto, é o quarto principal elemento da comunicação. Eu tenho que elaborar o texto e a mensagem para falar sobre aquele assunto para outra pessoa. Porque se eu vou falar sobre chuva, vou dizer, eu quero dizer para a Mariana, embora para casa hoje mais cedo, porque houve um alerta de chuva forte em Teresina a partir das 22 horas. Aí eu quero dizer, então, para a Mariana que ela tem que ir embora mais cedo para casa hoje, tá bom? Para não correr o risco de ficar presa numa inundação, numa enchente aí que Teresina, quando chove, alaga, né? Então, o assunto que eu tenho a tratar com a Mariana é sobre a chuva. Mas só se eu chegar para a Mariana, se eu sou a emissora, Mariana é minha receptora. E a chuva que vai acontecer às 22 horas é o meu referente, é o meu assunto. Se eu chegar para a Mariana e falar somente assim, Mariana, chuva, vai ter comunicação? Ela vai entender? Não vai. Porque não houve o quê? Faltou o quê? Faltou mensagem, faltou texto. Faltou texto. Lá no outro texto que a gente leu, tem texto, só não tem o assunto. Lá no texto comunicação, tem texto, tem mensagem, mas não tem o assunto. Não tem comunicação. Agora, se eu chego para a Mariana e só digo chuva, tem assunto. Só não tem o texto. Ela não vai entender o que é que eu quero dizer apenas com a palavra chuva. Eu vou ter que dizer todo o texto. Mariana, seria legal se você fosse embora para casa hoje mais cedo, porque eu ouvi no rádio um alerta de chuva forte em Teresina a partir das 22 horas de hoje. E como você mora em uma região baixa, de alagamento, eu recomendo que você vá embora mais cedo para casa. Pronto, elaborei um texto. Tudo o que eu falei, tudo mais ou porém, todas as palavras que eu utilizei, fazem parte da mensagem. Beleza? Peguei o assunto chuva e desenvolvi em uma mensagem. Então, tudo o que foi falado é a minha mensagem. Mas para eu desenvolver essa mensagem, eu tive que usar um código. E um código que a Mariana também entendesse. Porque se eu uso um código que ela não entende, não vai haver comunicação. Não é verdade? E o que é o código? O código pode ser várias coisas. Aqui eu estou colocando como exemplo a língua portuguesa. No caso, como eu falei para a Mariana em português e oralmente, então eu usei a língua portuguesa. Eu disse, Mariana, recomendável que você vá mais cedo para casa, porque eu ouvi um alerta de tempestade a partir das 22 horas. Como você mora em uma região baixa, de alagamento, é prudente que você vá cedo para casa, para não correr risco na rua. Então, tudo isso que eu falei, eu falei usando um código que foi a língua portuguesa. A língua que ela entende. Logo, ela entendeu a minha comunicação. Mas para eu poder passar essa mensagem usando esse código que é a língua portuguesa, eu precisei também usar um meio de comunicação. Como a Mariana está pertinho de mim, aqui do outro lado da parede, me ouvindo pelo microfone, eu usei a linguagem oral, não é isso? Qual foi o meio, qual foi o meio de comunicação que eu me comuniquei com a Mariana? Eu me comuniquei via oral. Eu falei diretamente aqui para ela. Mas caso ela não estivesse aqui, eu poderia ligar. Eu poderia pegar o telefone e ligar. Oi, Mariana, tudo bem? E passar a mensagem para ela. Caso ela não atendesse, eu podia abrir meu aplicativo de comunicação, WhatsApp, e eu passava uma mensagem em áudio. Oi, Mariana, aqui é o da Lenny, tudo bem? Olha, Mariana, o seguinte, eu ouvi aqui no jornal que hoje, 22 horas, vai ter uma tempestade em Teresina. Como tu mora lá na Vila Mariana, que é bem na zona norte de Teresina, e lá tem muito alagamento, é bom ir para casa mais cedo, tá bom? Beijo, pronto. Passei a comunicação por mensagem de texto oral, não é isso? Por áudio, passei por áudio, arquivo de áudio. Mas eu poderia ter digitado tudo isso também. E aí eu usaria que meio de comunicação? Um aplicativo de comunicação, um texto escrito, uma linguagem verbal. Entenderam? Então, é preciso que haja todos esses elementos funcionando, acreditem, funcionando simultaneamente, sem falhas. Não pode estar falhando. Todos os seis elementos têm que estar funcionando simultaneamente para que haja a comunicação. Aí a Mariana olha para mim e responde, Ô professora, valeu pela mensagem, vou já falar aqui com o Paulo, para ele me liberar 30 minutos mais cedo, para eu chegar a tempo em casa. Então, se a Mariana me respondeu, ela me deu um feedback. E quando eu recebo o feedback, fechou a comunicação. Como dizem os jovens, lacrou a comunicação. Entenderam? Então, passe para frente. Elementos da comunicação, quais são eles que estavam naquele esquema? Primeiro, o emissor, que também pode ser chamado de remetente. É o eu, é a primeira pessoa. É aquele que envia a mensagem. É aquele que tem algo a dizer. Isso pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, uma emissora de televisão. Qualquer um dessas pessoas que precise passar a comunicação para o outro, vai ser o emissor, vai ser o remetente. Destinatário é quem recebe a mensagem. É para quem a mensagem vai ser endereçada. É para quem eu estou transmitindo a minha mensagem à segunda pessoa. Essa é o eu, esse é o tu. É quem fala e para quem fala. Eu posso falar com uma pessoa individualmente, ou eu posso falar com um grupo de pessoas simultaneamente. Temos que ter a mensagem. A mensagem é o conteúdo. É tudo que vai ser falado. São todas as informações que serão transmitidas. Para transmitir a minha comunicação, eu vou precisar de um canal. E esse canal é por onde a mensagem será enviada. Pode ser uma mensagem oral, pode ser uma mensagem escrita, oral pode ser por telefone, via rádio, escrita pode ser via jornal, oral pode ser via palestra, via aplicativos, via redes sociais. Hoje nós temos uma infinidade de canal de comunicação. Se tem uma coisa que não falha hoje, é o canal de comunicação. Como o canal educação também não falha. Agora, para eu enviar uma mensagem ao meu destinatário, através de um canal de comunicação, eu preciso usar um código. E o que é o código? É o conjunto de signos. Signos que eu possa utilizar para poder enviar, elaborar a minha mensagem. Um signo que o meu emissor, que o meu receptor possa decodificar. O receptor vai decodificar, vai compreender aquilo que eu estou dizendo. Eu posso usar a língua portuguesa, eu posso usar símbolos, sinais, números, eu posso enviar emojis, eu posso mandar uma figurinha, as figurinhas são os stickers, posso colocar qualquer tipo de texto para enviar essa comunicação. Então, o código é a linguagem. Amores, código é o signo. O signo é a linguagem que você vai usar para passar a comunicação. Às vezes, somente um aceno, um gesto, um piscar de olho, um sorriso, já diz tudo, já transmite a comunicação. E, enfim, eu preciso ter o contexto. O contexto é a matéria. O contexto é a matéria. O contexto é o referente. O contexto é o assunto. O contexto é a situação comunicativa. O que é que eu vou falar para aquela pessoa. Se não tiver esse referencial, também não vai haver mensagem. Beleza? Entenderam? Clica, então, e vola para frente. Os elementos presentes no ato da comunicação. Comunicar é um fator social, gente. Já falei desde o começo para vocês, quem não se comunica, se trumbica. Hoje, o homem vive em sociedade e ele precisa estar o tempo todo no processo de comunicação. A comunicação confunde-se com nossa própria vida. Não é verdade? O ser humano não vive sem se comunicar. Não vive, gente. Não dá para viver isoladamente, sem comunicação. Para tanto, ou seja, para se comunicar, ele usa da fala, ele usa da escrita, ele usa dos gestos, ele usa as expressões faciais, entre outras formas de comunicação, que não se limita somente a isso. Assim, para haver comunicação, é necessário que haja um emissor que fala a um receptor, entrega a ele uma mensagem que é enviada através de um determinado código usando um canal, né? Usando um canal. Então, se não tiver esses elementos, não vai acontecer. Imagina que o emissor diz assim, José, corra para casa. Ele está usando ondas sonoras, olha. Está usando ondas sonoras, né? Ele aponta e diz para o outro, José, corra para casa. O receptor ouviu, olha o gesto aqui, ele recebeu a onda sonora, ele entendeu, olha a luz acesa aqui, ele entendeu a mensagem. José, corra para casa. Ele entendeu o quê? Correr. E o que foi que ele fez, ó? Partiu, né? Hashtag partiu. Ele ouviu, José, corra para casa. Ele entendeu, correr, pá, saiu correndo. Entendeu? Então, aqui houve comunicação, houve feedback, houve retorno. O retorno pode ser o processamento da mensagem. Ou seja, a realização daquilo que foi comunicado. Continua. Agora vamos lembrar dos ruídos, né? O processo de comunicação só vai ter problema quando acontece algum tipo de ruído. Então, o que é o ruído? O ruído é a falha na comunicação. Falha em que momento da comunicação? Em qualquer um daqueles seis elementos. Vocês viram no texto de comunicação do Luiz Fernando Veríssimo que ele só não sabia o nome do objeto que ele foi comprar na loja. E por não saber o nome do objeto, ele saiu sem comprar nada. Ele não conseguiu se comunicar. Ele não conseguiu dizer. Ele falou todo um texto. Ele passou toda a mensagem. Olha só, tinha o emissor, o receptor, o canal, o código e a mensagem. Mas faltou o referente, o assunto. Quando ocorrer qualquer uma dessas falhas, quando qualquer um desses seis elementos falhar, a comunicação também falha. E é aí que você chama de ruído. Imagina essa situação comunicativa aqui. O cara diz assim para o outro, falando, estão a uma certa distância, estão usando as ondas sonoras. Está aqui. As ondas sonoras estão sendo usadas para a comunicação. E um grita. Você vai ser promovido. Estão distante um do outro. Ele gritou aqui, vamos dizer que tem um oceano separando os dois. Muito vento, muito barulho, muito ruído em torno deles. E ele grita. Você vai ser promovido. Aí lá do outro lado, chegou baixinha a mensagem. E esse aqui entendeu. Meu Deus, vou ser demitido. Viu só? Qualquer falha, a gente nem sabe onde foi a falha da comunicação. De repente, estava ventando muito. E como eles estão falando a uma certa distância, falando contra o vento, né? Está falando aí contra o vento. Então, não houve comunicação. Não chegou bem a comunicação. Então, a falha vai ser no canal que foi utilizado, certo? Porque a mensagem foi passada direitinho. Você vai ser promovido. Mas houve um ruído. Vai ver que na hora de comunicar, passou um carro e buzinou. E o outro entendeu que vai ser demitido. Certo? Qualquer que seja a intervenção que aconteça em um dos elementos da comunicação, vai ocorrer ruído. E quando ocorre ruído, não existe a mensagem. A mensagem não é repassada. Se a mensagem não é repassada, falhou a comunicação. A comunicação só acontece mediante o entendimento da mensagem pelo interlocutor. Se não entendeu a mensagem, não houve comunicação. Repete comigo. Se não entender a mensagem, não houve comunicação. Você vai fazer uma prova de língua portuguesa. A professora coloca um texto para você ler, compreender e interpretar. Ela faz três perguntas do texto. Se você não entendeu o texto, você não vai saber responder as perguntas. Por quê? Porque você não entendeu a mensagem passada pelo texto. Certo? Se não entendeu o texto, não vai haver comunicação. Vai haver falha. Vai haver ruído de comunicação. Vida que segue. São exemplos de linguagem não verbal. Como você viu, a linguagem, né? A linguagem que é o código. O que é linguagem? É o código que a gente usa. A linguagem, ela pode ser verbal e pode ser não verbal. Eu quero exemplo de linguagem não verbal. Como é que eu tenho linguagem verbal, professora? Lembra para mim o que é linguagem verbal. Linguagem efetivada com o uso de palavras, que pode ser oral, falada ou pode ser escrita. Linguagem não verbal. É quando eu me comunico por qualquer outro tipo, outros tipos de comunicação, outros tipos de comunicação que não exija palavras, que não entre palavras. Então, vamos ver. São exemplos de linguagem não verbal. Sinar de trânsito. Calma. Sinais já diz que são sinais, né? Sinar de trânsito é linguagem não verbal. Placas de trânsito nem sempre são não verbal. Tem placas que tem nome, como aquela placa que diz pare. Não tem aquela placa? Tem uma plaquinha lá que diz assim, ó. Pare. Essa placa aqui, ela é verbal, tá bom? Então, nós temos placas de trânsito com linguagem verbal e com linguagem não verbal. Mas sinar de trânsito, como semáforo, que é luminoso, como aqueles traçados de linha na pista, né? Que são apenas traços riscados. Então, aí não é linguagem verbal, é linguagem não verbal. Porém, uma conversa informal entre aluno e professor, se é conversa, meu amor, se tem conversa, tem linguagem verbal. Estão usando palavras. As cores da bandeira transmitem mensagem, não transmitem? Dizem que o amarelo é a mata desmatada, aliás, o verde é a mata desmatada, o amarelo é o ouro que já foi levado pela vale, o azul é o céu poluído e o branco, o branco é o que mesmo? A paz? Que paz? Dizem que as cores da bandeira passam uma mensagem. Todas as cores passam mensagem, não só as da bandeira, tá bom? Toda cor passa uma mensagem. E os semáforos também, né? As cores do semáforo também passam mensagem. Verde, siga em frente. Amarelo, diminua velocidade. Vermelho, pare. É, aqui não tem palavras, tá bom? Se você usou cores da bandeira e cores do semáforo, elas passaram comunicação sem o uso de palavras. Nesse caso, são dois exemplos de linguagem não verbal. Cantigas infantis é linguagem verbal. Discurso político é linguagem verbal. Apito é não verbal. Mas discurso político é verbal. O único que só tem linguagem não verbal são as cores da bandeira e as cores do semáforo. Para haver comunicação é preciso que haja o quê? Para haver comunicação é preciso que a pessoa saiba e possa falar. Tem pessoas que não podem falar, mas passa a comunicação. É preciso que a pessoa domine o sistema da língua escrita. Tem gente que não sabe escrever, mas consegue se comunicar. É preciso que a pessoa conheça os códigos e os sinais. Eu posso conhecer os códigos e os sinais e não me comunicar, assim como eu posso não conhecer alguns códigos e sinais e ainda assim me comunicar. A gente se comunica até mesmo pelas cores, como eu falei para vocês. É preciso que haja intenção e a interação entre os interlocutores. Ou seja, se eu não tiver a intenção de falar e o outro não interagir, não vai ter comunicação. É preciso que todos saibam falar a mesma língua. Ah, não necessariamente. Eu converso com alguns colegas em outras línguas e a gente consegue haver ali um momento de comunicação. Então, para haver comunicação, é preciso que tenha a intenção de se comunicar e a interação do seu interlocutor, o feedback. Porque se ele não recebe a mensagem, se ele não compreende o que você passou, não vai haver comunicação. Ando tão a flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão a flor da pele que minha pele tem o fogo do juízo final. É a música do Zeca Baleiro, flor da pele, que a professora Iudalene não sabe cantar. Mas aqui nós estamos para estudar os elementos da comunicação que aparecem no texto do Zeca Baleiro. Ando tão a flor da pele, o que quer dizer andar a flor da pele, gente? É estar nervoso, né? É estar muito sensível. Se eu estou a flor da pele, quer dizer, é uma metáfora, né? Isso é uma metáfora. Ando a flor da pele, tá bom? Andar, aí no caso não é o verbo andar necessariamente, mas é um verbo estar, estou a flor da pele. Estou nervoso, estou sensível. Não é isso? Ele quer dizer exatamente isso. Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Estou tão a flor da pele, estou tão nervoso, estou tão sensível, que minha pele tem o fogo do juízo final. Queima, meu Deus, ele tá doido. Qual dos elementos de comunicação os verbos e pronomes desse texto privilegiam? Verbos e pronomes. Verbo ando, a flor da pele, que é meu, meu desejo, meu desejo, meu desejo aqui é substantivo da lene. Então, que meu desejo se confunde com a vontade de não ser, eu ando tão a flor da pele, que minha pele tem o fogo do juízo final. Então, você vai ter o verbo eu ando e os pronomes meu e minha. Qual dos elementos da comunicação, verbos e pronomes desse texto privilegiam? Se eu digo eu ando, quem é o eu? Eu é a primeira pessoa. Eu é a pessoa que fala. Eu é a pessoa que recebe a mensagem. Eu é a pessoa de quem eu estou falando. Eu é o código que eu uso para falar. Ou eu é o canal que envia a minha mensagem. Ora, se eu digo eu ando tão a flor da pele, que minha pele tem o fogo do desejo. Eu estou falando de mim, do eu. E eu é o e-me-so, tá bom? E-me-so, eu. Função emotiva da linguagem. Se eu privilegio, se eu dou privilégio à primeira pessoa, então a primeira pessoa é emotiva. Amores, se tivesse letra F e colocasse mensagem, a questão aí poderia mudar de gabarito. Quarta pergunta. Esse texto do Zeca Baleiro põe em destaque o receptor? Sabe quando é que eu coloco em destaque o receptor? Quando eu falo da pessoa com quem eu estou falando. Quando eu uso verbos no imperativo. Quando eu digo tu. Tu. Tu que andas pelo deserto. Tu que bate tanto na minha porta. Tu que não me deixa sossegado. Tu que vive na minha cabeça. Ou quando eu uso você. Você que vive atrás de mim. Você que anda me perturbando. Você de que eu não esqueço nunca. Agora, se eu estou falando do você e do tu. Se eu coloco em ênfase a pessoa com quem eu falo. Aí, eu estou destacando o receptor. Letra B. Contém um emissor que procura influenciar o receptor. O emissor que influencia o receptor é aquele que diz assim. Eu, você, eu, você. Ligando sempre o eu ao tu. Letra C. Usa o código para falar do próprio código. Usar o código para falar do próprio código. É quando eu digo assim. Uma chave de porta serve para abrir a porta. Eu estou usando a palavra chave para explicar o que significa a palavra chave. Isso é código explicando o código. Isso é metalinguagem. Letra D. Ressalta as sensações do emissor. Eu estou a flor da pele. O meu desejo se confunde. A vontade. Eu estou tão a flor da pele. Que a minha pele está pegando fogo. E é o fogo do juízo final. O que é que ele faz? Ele ressalta as suas próprias emoções. Não é isso? Quando você ressalta as suas emoções. As sensações do emissor. Você chama isso de que? Linguagem emotiva. Ele questiona o ato de escrever. Ele nem está falando de escrever. Então, não tem nem o que falar sobre a letra E. Atendimento exclusivo para linguistas. Diz o cartaz. Você chega no mercado e imagina a situação comunicativa. Você chega agora lá no mercado. E você encontra esse cartaz dizendo. Atendimento exclusivo para linguistas. O que é que você vai interpretar? O que é que você vai entender com essa mensagem? Você vai entender que ali é uma fila exclusiva para quem vai comprar linguiça? Ou você vai entender que aquela fila é exclusiva para as linguiças, né? As linguicinhas do mercado estão tudo lá na fila querendo comprar. Atendimento exclusivo para linguiça tem ambiguidade, meu bem. Tem duplo sentido aí, tá bom? Ou seja, a mensagem pode ser interpretada de forma diferente. E se uma mensagem pode emitir sentidos diferentes, ela vai conter ruído de comunicação. Por que que contém ruído, professora? Porque uma mensagem, para que ela seja amplamente compreendida, ela tem que ser clara, objetiva, direta. Ou ela pode ser também, como aquela mensagem, a flor da pele, ela pode ser poética. Ela pode enfeitar a mensagem, usar um código bonito, né? Caprichar naquilo que você está dizendo, certo? Mas quando eu coloco uma placa, um anúncio, um aviso, eu tenho que ser objetivo. Uma placa, um anúncio, um aviso, tem que informar a mesma mensagem para todas as pessoas. Entendam isso. Quando você escreve para um público, quando você escreve algo que vai ser lido por outras pessoas, você tem que ser objetivo. E se a sua função, porque para que serve uma placa? Para que serve um aviso, um cartaz, né? Aqui é um cartaz. Para que serve um cartaz? O cartaz serve para informar. O cartaz é informativo. O cartaz serve para avisar alguma coisa. Então, se a pessoa que escreve o cartaz, ela tem que escrever uma mensagem direta. Uma mensagem que não possa dar dupla interpretação. Ora, se escreveu a mensagem e a pessoa vai ler e as pessoas diferentes vão entender mensagem diferente, o cartaz não vai cumprir a sua finalidade. A finalidade do cartaz é informar. E se ele vai informar, ele tem que usar uma linguagem objetiva, tem que usar uma linguagem clara. Uma linguagem que vai ser compreendida por todos da mesma forma. Então, se eu digo atendimento exclusivo para linguiças? Quinta questão. O ruído. Professor, o que é ruído? É barulho? Não. É falha na comunicação. O ruído causado na comunicação desse cartaz foi pelo erro ortográfico? Não. Pelo duplo sentido, talvez. Pela ambiguidade ou pela ausência de conectivo? Vamos riscar a ausência do conectivo. E vamos pensar em duplo sentido e ambiguidade. Duplo sentido, quando eu posso entender de duas formas diferentes, mas não vai causar nenhum problema. Ambiguidade é quando um elimina o outro. Então, ambiguidade. Quando eu tenho que entender só de uma forma. E a sexta questão, a gente responde que a letra A e a letra B estão corretas. Daqui a pouco, você baixa o nosso material. E quinta-feira, a gente faz uma revisão sobre a aula de hoje. Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.